Quem vai largar bem na Copa do Mundo FIFA é a estreia das seleções na fase de grupos. A bola já vai rolar no Albahite Stadium. Fique com a gente. Para você ligado e para você ligada na tela da EA Sports, falamos ao vivo do Nordeste do Catar. Aqui, Albahite Stadium. Meu nome é Gustavo Villani e aqui comigo nos comentários, Caio Ribeiro. Que dia é hoje? Estreia na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA no Catar. É Japão contra a Espanha. Villani, que prazer estar aqui com você, amigo, para acompanhar a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Acho que a gente tem tudo para assistir um grande jogo hoje. Vamos trazer as escalações. Está na tela. Caio, o time vem no 3-4-3. É prenúncio de ataque? É sim, Villani. Quando o time está bem entrosado, você tem muita velocidade pelos lados do campo. Mas é importante que a recomposição também seja rápida. Pessoal, o Caio vai contar para a gente o recorde que o Brasil tem em conjunto com a Espanha. Que é o de mais partidas sem sofrer derrotas. Foi de novembro de 2006 a junho de 2009. Totalizando 35 partidas invictas. E foram os americanos que acabaram com a alegria dos espanhóis. Vencendo por 2 a 0. Olha aí o time da Espanha. Tem o Nice Mundo gol. Laporte está pronto para jogar com Eric Garcia no meio da defesa. Pedri vem para o jogo com Busquets pelo meio. E o time entra armado com apenas um atacante. Começou o dia de estreia para as duas seleções. E a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Dani Olmo. Conduz bem já no campo inimigo. Defesa tranquila, sem susto. Gavi. É só arremesso. Ferran Torres é um dos destaques. Gosto do espanhol. Caioba. Todo mundo sabe como ele é habilidoso com a bola no... Cara a cara a chance. Bateu. Olha o gol. Gol. De voleio. Lindo chute. Manda para o fundo do gol. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E ele fez o simples. Finalizou ali na trave mais próxima. Sem chance para o goleiro. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Que finta. Deixa a marcação à toa. Pode partir. Está com espaço. Lilagre. Pega o goleiro no mano a mano. E defendeu com muita segurança. Vilani. Sensacional. Avança com opção por ali. Retoma a defesa. O ataque. Acelera. Ninguém para. Salva o goleiro. Cresce. Fecha o gol. Estava vendido. Cara a cara. E conseguiu um milagre. Espetacular. cobrou na área. Afasta mal o cruzamento. Tem ataque ainda. Bem no lance. Sem rebote. Como é Lagave. Metida de bola em profundidade. Gol. Fácil. Fácil. Livre para tocar para o fundo do gol. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado. Não tinha como perder. O FIFA em forma. A bola volta a rolar. E o placar é de volta. A juíza marca a volta. Pode tranquilamente mostrar o cartão. Quero ver. Que carrinho. Vem o cartão para o Busquets. Sai o amarelo para ele. Simão. Tem a Espanha. Corredor vazio na lateral. É agora. Faz. Sensacional a defesa. Nananinanã. Arbitragem para tudo. A finalização não valia. Impedimento marcado. Marco Ascensio. Isolou. E olha que ele estava perto do gol, Caio. Tentou colocar. Bateu sem direção. Mas para uma batida colocada, Vilani, você tem que estar muito bem equilibrado na hora de finalizar. Essa ele acabou mandando para longe. Ferran Torres. Passou de passagem. Dani Olmo. E deu rebote. Está viva. Defesaça. Pegou. Largou. Pega de novo. Sem rebote. Defesa em dois tempos. Caio. Está salvando o time. Principalmente na primeira bola. Que defesaça. Pode fazer para desempatar. Gol. Para passar a frente no placar. Para jogar a pressão para o outro lado. A bola foi no canto que estava coberto. Era uma bola que dava para pegar. E digo isso sem tirar nenhum mérito da finalização. Derrota parcial da Espanha. E a bola volta a rolar. Short e Alba. Ascente com ela. Dani Olmo recebe. Rouba a bola na boa moral. Na defesa. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Que chance. Opa. É só tiro de meta. A Bilidol na veia a cada oito horas. Olha só. A ponta está aberta. A Espanha pode avançar ali. Foi bem. No carrinho. Retoma a bola. Liso escapa da marcação. Vai avançando. Mandou para fora. É tiro de meta. Subiu a placa. Vai ter alteração em campo. Marcação alta buscando o erro do adversário. Marco Ascensio. Erra o passe. Dá de presente. Bola com o Ferran Torres. Dá um toque. Foi mal. Só devolve. Ele avança. Tem apoio. Olha a chance. De contra-ataque. Cortou. Pressão. Ataque. Anda direto. Intervalo de jogo. Acaba o primeiro tempo no Malbaite Stadium. Caio, Caio. A partida dele não está legal, não. Vila Ney, ele vai ter que mostrar mais serviço lá na frente. Olha a participação dele até agora. Não está buscando empatar a partida. Tem que se movimentar mais. Dá mais opção para receber essa bola. Recomeça o jogo. Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Segundo tempo. Busquets. Foi para Dani Olmo. Valeu o esforço. Mantenha a bola no ataque. Entrega a bola. Passe ruim. A equipe desce para o ataque. Cara a cara para empatar. Ele viu, ele deu. É pênalti. E aí Partiu para a bola. Pode empatar. De quem não afina. Ele converte o pênalti. Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance para o goleiro defender. Ele pegou forte na bola. Sem chance de defesa. Jogo empatado mais uma vez. Elétrico. Aparece opção por ali. Fecha a porta. Como é a Lagave. Vem a Espanha. Corredor vazio na lateral. E tentou para o gol. Defende sem muitos problemas. Busquets com a bola. Ele invade sozinho. Gol! Lance de muita habilidade. Foi conduzindo a bola como quis. A marcação falhou no combate. Tinha que ter matado a jogada logo. Deixaram seguir. E aí ele acabou fazendo o gol. Gol! 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 Não perca a conta. 3 a 2 no placar. Pedri. Conseguiu evitar a saída. Vem perigo. Pedri. Pegou. Atenção. Tem rebote. E agora ele pega e não larga. Depois de uma ótima defesa, Caio. A defesaça na finalização anterior salvou o time. Tem que fechar melhor o espaço ali atrás. Jordi Alba. Pedri com ela. E botou para correr. Está com Dani Olmo. Passa pela área. Ninguém para tocar para o gol. Gol! Livre. Viu? Mandou por cima. Vai bem o goleiro. Defende. Sobe a placa. Tem alteração. Eu tenho uma bronca do escanteio curto. Olha só. Dani Olmo recebe. A bola não passa por ele. A Espanha tem escanteio. Chance boa para ampliar o placar. Afastou mal. Cruzamento. A bola ainda está viva. Corta bem, Jordi Alba. Parou, parou. A juíza confirma. Falta no lance. Ficou só no papo. Ficou só no papo. Na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial. Vai conduzindo e tem opção. Bem, escapa da marcação. Retoma na área. Boa, boa para a defesa. A arbitragem foi firme não marcar o pênalti. E a torcida não gostou dessa decisão. A EA Sport chegou nas costas da defesa. Atenção. É para fazer. GOOOOOOOL! Para empatar o jogo! Olha no replay. Foi uma enfiada de bola excelente. Com consciência. E aí ele ficou de cara para o gol. Não tinha como errar. Tudo igual de novo. 3x3. Lá vem a Espanha. Puxando o ataque. O ataque vinha no perigo. Perdeu. É da defesa. Que enfiada de bola no ataque. Chegou nele. Olha o perigo. Bate no travessão. Está viva. Eita, final de jogo. A Espanha não se contenta com um empate. Vem para o ataque. Quero a vitória. Uma defesa fácil para o goleiro. Quarenta do segundo tempo. Engatilhou para fazer. Pegou. Fecha o gol no Manuamaru. Que defesa. Linda demais. E importante para manter o placar igual. Com o jogo já no finalzinho. Preferiu a bola curta. Olha a conclusão. Chega junto para bloquear a finalização. Pode sair o contra-ataque. Olha só. Arbitragem ergue a placa e confirma. Três minutos para a bola parar de rolar. Bola no Leonente. Bateu direto. Defende o goleiro. Arbitragem apita pela última vez. Encerra. Ninguém leva. Empatado o jogo, Caioba. A vitória podia ter ido para qualquer lado, Vilani. Analisando o saldo da partida. O empate parece justo. Caio, Caio. Manda ele para o Fantástico, Caio. Vou elogiar o que ele fez no momento do pênalti, Vilani. Na hora da pressão, ele mostrou que o time pode contar com ele. Converteu a cobrança e foi decisivo para esse empate.